Música Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vim trazer conteúdo de reality show para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal Ative o sininho de notificações e deixe seu like O seu like e sua inscrição ajudam bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera O paradão dessa semana no Big Brother Brasil 2023 está sendo formado por Domitila Barros, Fred Nicasio e Gustavo Confira como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação do Gustavo Vamos lá Música 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 Muito bem Chegou a hora Quando eu terminar, seremos 15 Jamais um casal se conectou tão cedo no BBB como Gustavo e Ken Até porque eles já entraram literalmente conectados Quando nem se conheciam, estavam ligados por luvas Quando soltaram as luvas, ainda eram formalmente uma dupla Quando acabaram as duplas, já eram um casal E com uma sintonia absoluta Que surgiu no momento zero e continua até hoje O que esses dois dão risada juntos? E se tivessem entrado separados, será que teriam se aproximado? Como estariam hoje? Domitila e Fred também formam não um casal, mas um par Que se juntou de maneira totalmente diferente Não se acertaram com suas duplas iniciais Acabaram encontrando um no outro a parceria que queriam Se aproximaram pela identificação Quando um olha para o outro Vê reflexos da própria história Duas vidas que começaram com tantas dificuldades Com tantos motivos para dar errado E deram tão certo Além disso, trabalham na mesma frequência Estão na mesma constelação Sintonizados, inclusive, no quesito comadomitilo Não fossem poder coringa e prova bate-volta Já seria o quarto paredão O segundo do ranking é Fred Nicasso O segundo do ranking é Fred Nicasso Não fosse uma bate-volta E os votos? Recordista de votos desde o início da temporada Fred Nicasso, 23 Terceiro lugar, Domitila, 13 O contraste é bem razoável Votos no Gustavo até hoje Um Anteontem Já houve alguns cowboys na história do BBB Sempre vão longe Com esse jeitinho de falar Com essa simpatia Quem fica com raiva deles? O Gustavo passou grande parte do programa no quarto do líder Muito por mérito próprio Mas será que essa sensação de poder te fez bem ou te fez mal? E entre Domitila e Fred, qual é a diferença primordial entre eles para fazer um sair e o outro ficar? Se isso acontecer Como fica Domitila sem o Fred? Como fica o Fred sem a Domitila? Dá pra imaginar Mas como fica Kay sem o Gustavo? Se desespera, joga a toalha? Ou fica maior, querendo vencer esse jogo de virada no tiebreak Como já fez tantas vezes na vida? É difícil imaginar A gente não conhece um sem o outro No fim das contas Foi formado um paredão com três pessoas do mesmo quarto E quando isso acontece Por quem cada um torce? Vamos ao resultado Se no paredão anterior O fator determinante foi o medo Agora houve uma participação importantíssima da coragem E assim como o medo Não foi o que vocês entenderam A coragem Talvez não seja compreendida também Mas tenham certeza A coragem É sempre valorizadíssima Quem sai hoje é você Gustavo Fala galerinha Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí Vocês gostaram do discurso da Dogemit Na eliminação dessa semana? Comente aí Eu estrelando todos os comentários E respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like O seu like e a sua inscrição Ajuda bastante o canal JefãoTV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos Esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau Tchau